Tempo de balizamento pela manhã, raia de número 4, Luca Perini, Bicudos, Falsinha, ele é do Álvaro Escabral. Olha ali o Luca Perini ali, ó, vai entrar agora. Aí o Luca. A raia número 3 é da BDA, Rafael Nogueira Campi. Aí o Rafa com toda a energia possível e imaginável. Raia número 2 é do Fluminense do Rio de Janeiro, Pierre Silva Fernandes. E pela raia número 1, do Natação Americana, o Vitor Takara. 200 metros, borboleta, recorde de campeonato. Luiz Altamir Melo, 2'8'54", Catarina. É recorde pra delurar, hein? É difícil, caiu essa marca. É, Pute, eu acho uma marca bem audaciosa, assim. É, eu sei que os meninos estão treinando muito, estão preparados, mas, confesso, praticamente, a gente caiu. Eu quero dizer a vocês que hoje, pela manhã, nas eliminatórias, os 4 melhores tempos do país em 2023. Não tô brincando, não. Os 4 melhores tempos pela manhã. Galera, nadando pra 2h23. Melhor tempo de balizamento foi pela raia número 4, Luca Perini, Bicudos, Falsim, Eredo Álvares Cabral. Se acompanha a partir de agora, a final A, valendo o título de campeão brasileiro infantil. 200 borboleta na água, galera, vendo aí, você tá ligado, hein? Raia número 8 é aqui de baixo. Raia número 1 é lá de cima. Lá em cima, o Vitor Tacara. Cauã Miranda é aqui embaixo. Primeiro 50 metros de prova. Prova totalmente indefinida. Eu vi raias 2 e 3 ali, hein? 31 parcial. Rafael Campi, ali pela raia número 3, 31 e 37. Prova ainda equilibrada. Tô vendo aqui, ó, tá bem a raia 8, hein? O Cauã tá bem. O campeão brasileiro de inverno, Vinícius Araújo, vai pela raia de número 6. Prova totalmente indefinida. Você está acompanhando pela Sintiaro? Totalmente. Totalmente aberta. Catarina agora é os primeiros 100 metros de prova. Vamos ver quem é que passa na frente, mas totalmente aberta a prova. Passou a raia 8 na frente. Cauã Miranda, 1, 8, 34, Catarina. E não só ele, né? A gente vê que 6 atletas passando pra 1, 8. Então, é uma prova que realmente vai ser decidida nos últimos, talvez, 5 metros de prova. E é muito legal isso. Eu gosto quando a disputa tá acirrada. Segue aqui pela raia de número 8, Cauã de Miranda. Mas eu continuo achando que a prova está indefinida, tá bem? O PR 5. Se eu investindo bem, você também. Curta seu Yakult hoje. Curte, curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Virada do 150 metros. Curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Entrou um comercial da Yakult gratuito. Não pagaram por isso, viu? Não pagaram. Olha o Luca. Agora o Luca entrou na prova. Tá vendo ali pela raia número 4? O Luca entrou na prova e tomou a frente. Luca na frente ali pela raia número 4. Luca Perini e Facin. Últimos metros de prova. Vai dar a raia 4. Deu, Luca! Luca pela raia de número 4. 2, 19 e 46. Ele é o campeão brasileiro. Luca. Que legal a comemoração, coach. Um abraço dos dois ali no meio, do Lucas e do Luca, nas raias 4 e 5. É muito bom quando a gente vê o resultado conquistado, né? Sensacional a vitória. O resultado muito bom do Luca. Excelente! Muito, muito bom. Olha, sob a hora de atacar. Sob a hora de atacar. Que legal, hein? A gente vai ter uma prova de muita cabeça, muita estratégia, né? Ainda mais quando é equilibrada da forma que a gente viu ali. Todos os meninos se escutando a prova inteira, né? Se estudando, se observando pra atacar no final. Tem que ter muita cabeça. É, legal. Essa foi a final A. Já, já a gente vai ter o Luca campeão da prova, campeão brasileiro. O Luca tinha sido prata no Campeonato Brasileiro de Inverno, 2, 24, 0, 6. E agora, 2, 19 e 46. Uma prova que melhorou muito de aí. Vamos pra final B. A galera está na água. Pessoal, pessoal do GC, esses nomes aí são da final que acabou de ser nadada. Pessoal do GC, obrigado. Final B na água, 200 borboleta neste momento. 1, Arthur Souza, Pinheiros. 2, Lucas Queiroz, ABDA. 3, Gabriel Nervas, lá do Clube Cacetiro, 1º de Julho. 4, Lorenzo Zambianco Lopes, ABDA. 5, João Vitor Coelho, Tijuca. 6, é o Isaac Cacias, da Unisanta. Raio número 7, Luca Corandim, americano. E na 8, João Flávio Souza, Serk São Caetano. Você está acompanhando os 200 metros borboleta. Essa vai ser a virada dos primeiros 100 metros. Já já vamos ter o campeão brasileiro, Luca, conversando conosco. Virada dos primeiros 100 metros. Está ali, ó, o Lorenzo. A galera passou na frente 1,9, viu? Três nadadores na casa do 1,9. Estou vendo ali, ó, as raias. 3, 4 e 5. Está vendo ali, ó? Muito bem, raias. 3, 4 e 5. Eu vi o Lorenzo na frente até a aproximação da parede, quando o João chegou muito próximo dele. Mas o Lorenzo estava indo muito bem, aí o João cresceu ali no final daquela perna de 50 metros. E foi apenas um centésimo, viu? Agora é o João que está na frente, viu? Agora é o João que está na liderança. João Vitor Coelho, atleta do Tijuca. Virada dos 150 metros de prova. Está aí o João Vitor, aguardando a chegada do campeão brasileiro, 200 borboleta. Olha, agora já está o campeão aí conosco, hein? Quero imagens. Cadê você, garoto? Grande Luka, campeão brasileiro. Parabéns, amigo. Que resultado bacana, hein? Obrigado. O que você achou da sua prova? Cara, eu tentei passar mais fraco para depois tentar dar um tiro nos últimos 100. Que parece que eu consegui. E agora estou aqui. Consegui manter bem o tempo. É isso. Vamos, cara. Muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.